Tu sou a cara da derrota, tá estampado no meu rosto E a sua falta tá me corroendo aos poucos Saio pra me vingar, mas a data tá vingando O alto tá fraco, a salda de forte, o efeito rebote, tu sobe sobrando O show rolando eu assisti na tela De corpo presente com o olho e a mente na conversa dela Online às duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto sem minua Online às três, será que tá no vôlei banha igual eu, vigiando o ex Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando lençol ou dormi Saio pra me vingar, mas a data tá vingando O alto tá fraco, a salda de forte, o efeito rebote, tu sobe sobrando O show rolando eu assisti na tela De corpo presente com o olho e a mente na conversa dela Online às duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto sem minua Online às três, será que tá no vôlei banha igual eu, vigiando o ex Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando lençol Online às duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto sem minua Online às três, será que tá no vôlei banha igual eu, vigiando o ex Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando lençol ou dormi Online às duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto sem minua Online às três, será que tá no vôlei banha igual eu, vigiando o ex Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada, apertando lençol ou dormi Vou dormir Yeah, yeah Oh, baby